Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Será que estamos prestes a viver anos revolucionários que vão mudar a história? Segundo um especialista, sim. Em entrevista ao TSF Rádio Notícias, o sociólogo Nicholas Tristaquis, da Universidade de Yale, Estados Unidos, falou sobre o enfrentamento à pandemia e afirmou que o encerramento da crise sanitária mundial irá dar início ao que chama de loucos anos 20, com direito a uma verdadeira revolução social regada pelas artes, negócios e pelos princípios libertários, tudo isso previsto para começar a acontecer em 2024. Segundo o autor da obra Flecha de Apolo, o impacto profundo e duradouro da Covid-19 no nosso modo de vida, a humanidade teve sua estupidez provada com a chegada da pandemia, a partir do momento, em que passou a encará-la, como um filme de terror e caos generalizado. Essa comoção global então, já seria algo previsível caso ocorresse uma análise reflexiva da história, pois apesar de serem aleatórias, as pandemias graves acontecem a cada 50 ou 100 anos. Nós pensamos que isto é uma loucura. Como é que isto pode estar acontecendo? Mas, de fato, os seres humanos já sofrem de pestes há milhares de anos, certo? Disse Xristaquis. Quer dizer, estão presentes na Bíblia, na história de Homero, estão nas obras de Saquespeari. As pestes são parte da condição humana. Fonte? É PFL reprodução. Apesar de ver com otimismo e como algo recorrente na história da humanidade, o sociólogo reforça o impacto negativo das mentiras e da culpabilização, traçando a pandemia como tempos de luto, que não são tão graves quanto outras eras, pois enquanto a Covid atinge fatalmente cerca de 1% das pessoas que infecta, a peste bubônica possuía uma taxa de mortalidade de 50%, agravada por problemas sanitários e sociais entre o século XIV e XVIII. A volta dos anos loucos Xristaquis acredita que o pós-pandemia não alterará o estilo de vida das populações, mas que o início de 2022, quando o planeta iniciar a recuperação definitiva da crise, será marcado por novas dificuldades envolvendo choque social, econômico e psicológico, que deverá durar aproximadamente dois anos. No próximo ano, viveremos como estamos vivendo agora. Usando máscaras, com distância social, com encerramento de negócios, comenta. Fonte. GQ Magazine Reprodução. Após essa espera, as pessoas estarão prontas para viver os loucos anos 20 já em 2024, assim como ocorreu na década de 1920. Nessa época, a população mundial partiu para festas desenfreadas, muitos gastos e lotações nas ruas, tratando com euforia a superação de guerras e crises internacionais e retomando as práticas habituais que possuíam nos anos anteriores. A efervescência cultural, também conhecida como a Era do Jazz, marcou um sentimento de ruptura com as antigas tradições e impulsionou a modernidade, dando luz ao cinema, rádios, aviação, televisão, medicina e várias outras áreas de valor, um verdadeiro sentimento sem precedentes. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Tchau. Tchau.